Hoje no programa Agora você vai conferir uma entrevista exclusiva com o deputado Marcelo Ramos. A apresentadora Márcia Lasmar vai conversar com ele sobre a reforma da Previdência. Você vai poder tirar... Esse é o momento decisivo da reforma da Previdência. O presidente da Comissão Especial da Previdência, o deputado federal Marcelo Ramos, ao mencionar o fim dos debates que já devem acontecer, acabou reacendendo economicamente o Brasil, mas também reacendeu as polêmicas que giram ao redor da reforma da Previdência. Para esclarecer esses assuntos, esclarecer todas as dúvidas que os brasileiros ainda têm, nós convidamos o deputado federal Marcelo Ramos para uma conversa. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas hoje no programa Agora às 11 horas. E olha só, o Conselho Tutelar faz um alerta a pais e responsáveis de adolescentes que precisam viajar nas embarcações nesse período, principalmente agora que muitos estão indo para a Parintins. Patrícia de Paula tem as informações. É, isso mesmo. É uma festa que é muito esperada, mas tem que ter muita responsabilidade também, porque muitos adolescentes estão indo a Parintins, mas na verdade eles não têm essa autorização. E vamos saber por que não tem essa autorização. Eu vou conversar agora com Francisco Amaral, ele que é o coordenador-geral dos Conselhos Tutelares de Manaus e vai explicar para a gente, porque os adolescentes de 16 anos já querem ir passear e a Parintins, mas quais são os critérios para quem tem a partir de 16 e menos de 16 anos, Francisco? Bom, antigamente, os adolescentes a partir de 12 anos poderiam viajar tranquilamente sem autorização dos seus pais. Agora, com a alteração do Estatuto da Criança e Adolescente, os adolescentes abaixo de 16 anos não poderão viajar sem a devida autorização e a sua documentação. Ou seja, a partir de 16 anos, se tiver documentado legalmente, pode ir. Abaixo de 16 anos, somente se tiver autorização dos pais e acompanhado de responsáveis legais. Bom, e a fiscalização vai continuar nessa área, né? Bom, devido ao Parintins, a fiscalização continua sendo muito intensiva, como todos os anos, é 24 horas que está acontecendo essa fiscalização lá no meio do Rio, junto com a Polícia Militar, Polícia Ambiental, Marinha e todos os órgãos competentes, o Conselho do Telar também se faz presente para que esse adolescente não viaje sem a devida autorização. E muitas vezes podem até escondidos dos próprios pais, né? E acontece muito. Nós temos barrado adolescentes que estão sem a documentação, não vai viajar, que fique bem claro, adolescente que tentar viajar sem a devida documentação e autorização não irá seguir viagem para Parintins. Então, mais uma vez, só para reforçar, o adolescente que está pensando em viajar, pode, no meio do Rio, com a fiscalização, retornar para Manaus e acabar esse passeio. Então, o bom mesmo é sair, mas com responsabilidade. Convido algumas pessoas que possam sair, possam se divertir desse festival que é tão bonito, conhecido por todo mundo, mas de uma forma legal. Essas são as dicas aí do Conselho Tutelar. Volto com vocês aí no estúdio. Boas dicas mesmo. E olha só, a gente vai falar ao vivo agora com o repórter Alex Costa, que está lá em Parintins. Bom dia, Alex. Como é que está a movimentação por aí? Muita animação? Oi, Gabriela. Bom dia para você. Bom dia a todos ligados aqui na nossa programação. Olha que calor aqui em Parintins. Estou em frente à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, uma catedral imponente aqui no centro de Parintins, onde a movimentação já é bastante intensa. Aqui é a organização do Turistódromo, que é um espaço reservado para receber os turistas, as pessoas que não conhecem a cidade, que precisam saber a programação detalhada. Aqui a coisa é muito organizada. Está tão movimentado que o comércio está bombando e estamos quase na hora do almoço. As pessoas já começam a vir para essa região para almoçar e é lógico que a movimentação tende a ser intensa. Sabe aquela história de que Parintins é dividida no meio, entre garantido e caprichoso? É verdade. Isso não acontece só no sentimento, acontece literalmente. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a cidade. Um lado é azul. Está vendo a calçada? A calçada toda pintada de azul. Isso mostra que esse lado, até o final dessa avenida, que se chama Avenida Amazonas, é azul. Mas do outro lado, a calçada foi pintada de vermelho e segue até o outro lado da ilha. Ou seja, esse é o clima realmente de divisão na cidade, mas é uma divisão gostosa, uma divisão amiga, unida. Não uma divisão que pretende trazer discussão. Gabriela, nós daqui a pouquinho vamos trazer uma matéria exclusiva, um material que nós preparamos durante todo esse percurso, da manhã e também da noite de ontem, do São João do Garantido. Foi acabando, foi acabando ali por volta das 5 horas da manhã e nós estávamos acompanhando tudinho de perto, viu, Gabriela? Daqui a pouquinho, agora, 11 horas da manhã. O problema é por aí, parece que está bom mesmo, né? Obrigada, Alex. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho